Tem uma técnica de edição que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais e eu tenho certeza que você já viu algum criador de conteúdo usando. A ideia é bem simples, você tem o seu texto, o seu roteiro, e você vai gravar cada frase do roteiro em um cenário diferente, sempre mantendo o mesmo tom de voz. O que vai mudando são sempre os locais e isso faz com que quem assiste não queira deixar de ver o vídeo até o final. Isso porque essas mudanças de cenário estimulam muito o nosso cérebro e prendem a nossa atenção. Isso faz com que a gente queira assistir o vídeo até o final, porque é divertido. E é uma técnica que funciona em qualquer tipo de vídeo, independente do que você estiver falando. Aí na tela você está vendo exemplos de vários criadores de conteúdo que usam essa técnica, e se você entrar no Instagram deles, você vai ver que a técnica ajuda muito na retenção e no engajamento deles. E eu vou te mostrar como editar um vídeo desse usando o CapCut do seu celular. Só que para você conseguir fazer, você tem que gravar do jeito certo. Aqui vão algumas dicas. Primeiro, mais óbvio, você tem que falar uma frase em cada lugar diferente. Segunda coisa, evite cortar as frases na metade, tá? Fale frases inteiras em lugar diferente, em vez de você simplesmente falar um pedaço da frase e tentar juntar com um pedaço dessa frase em outro lugar. Outra coisa, se você quiser fazer aqueles movimentos como se você estivesse olhando para uma outra câmera, nesse caso, no final de uma das frases, você vai, por exemplo, virar para a direita, e aí no começo da próxima frase, se você virou para a direita na anterior, você tem que começar olhando para a esquerda e virando o rosto para a direita novamente. Que aí sim a gente vai conseguir juntar isso na edição. Então, minha dica especial é, na hora que você estiver escrevendo o roteiro, já deixa demarcado para qual lado você vai olhar, se você vai olhar para cima, para baixo, porque isso vai fazer diferença aqui na hora dos cortes. Mas eu já estou com os arquivos de um vídeo que eu gravei aqui no meu CapCut e a gente vai começar a editar agora. Então, a primeira coisa que você pode perceber aqui nos meus vídeos é que eu erro bastante, tá? Você vai ver que, por exemplo, aqui no começo, ó, tem uma parte inteira que eu estou fora de cena, depois eu vou entrar em cena e vou sair de cena novamente. Só que aqui no final eu vou entrar em cena de novo porque eu gravei essa frase duas vezes. Eu achei que a primeira não ficou legal, então eu gravei duas vezes. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar esse começo. E você vai ver que isso acontece em vários outros vídeos, ó. Tem vídeos de eu entrando em cena porque eu estava gravando sozinho. Então, eu comecei a gravar no meu celular e aí sim fui fazer as frases, beleza? Então, o teu objetivo aqui é remover esses erros, tá? E nós vamos fazer isso para todos os takes. Para remover os erros no CapCut é muito simples. Você vai começar selecionando o primeiro take, a primeira tomadinha que você vai gravar, né? E você tem duas formas de remover. Você pode tanto pegar essa abinha da esquerda aqui do seu vídeo e arrastar ela vindo aqui para frente até o momento que você quer que o vídeo comece para valer. No meu caso é aqui, ó, logo quando eu estou entrando na segunda vez aqui para dentro da minha cena, tá? Então, ó, cortei essa parte e agora quando eu der um play... Você gosta de câmeras, iluminação... Você viu que o meu vídeo ele já começa direto, né? Eu espero bem pouquinho para começar a aparecer. Show! Só que aqui no final essa parte também é desnecessária, né? Eu estou saindo de cena. Eu posso cortar esse final simplesmente segurando a abinha aqui do final e arrastando ela para o lado esquerdo, ó. E eu vou tirando aqui. Mas lembra que existe outra forma de cortar? Essa forma é muito simples e é usando o botão dividir aqui na nossa tela, tá? Você seleciona o clipe aqui e você vai encontrar o ponto onde você quer que o seu vídeo acabe. E aqui vai uma informação importante. Nessa primeira cena eu quero falar você gosta de câmeras. E aí depois, na outra cena, eu vou falar só de iluminação. Perceba aqui que a frase que eu falo é só iluminação. Câmeras, iluminação... Só que se você perceber, eu falei a frase inteira nos dois takes. Isso nos ajuda a conectá-los aqui na edição. Só que aqui nesse primeiro eu quero só a parte do você gosta de câmeras e no segundo eu quero só a parte do iluminação. Então eu vou usar esse botãozinho de dividir para cortar exatamente no ponto que eu vou começar a falar a palavra iluminação. Eu vou procurar ela aqui, ó. Câmeras, iluminação... Tá mais ou menos aqui. Prestar atenção na minha boca aqui que eu vou começar a falar iluminação aqui. Então nesse ponto eu vou apertar dividir. E aí essa parte aqui da frente eu posso excluir. Tá vendo o botãozinho aqui embaixo? Excluir. Prontinho. Você gosta de câmeras... Pronto. Você gosta de câmeras e já cortou. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse próximo vídeo. Vamos tirar aqui toda essa parte que eu tô entrando em cena. E eu vou cortar logo depois do câmeras, né? Você gosta de câmeras... Câmeras, vou encontrar aqui onde eu termino, mais ou menos aqui, ó. E vou dividir. E agora essa parte do começo eu vou apagar. Seleciono ela e excluo, tá? E olha só, o começo já vai ficando. Você gosta de câmeras e iluminação... Viu que da hora? Parece que é uma coisa só, né? Eu só vou cortar um tiquinho a mais aqui no começo porque ele pegou o S da frase que eu comecei a falar nessa cena. Olha lá. Câmeras e iluminação... Pronto, agora tá melhor. Olha aí. Você gosta de câmeras e iluminação... E a próxima que eu vou falar é edição. Então daqui pra frente eu não preciso mais usar essa parte. Vou pegar a parte aqui que eu terminei de falar iluminação e vou dividir, excluir. E agora a gente vem aqui pra procurar a parte onde eu começo a falar de edição. Aqui eu tô entrando em cena e tarará, tarará. Tentei uma vez e não deu certo. E eu falo a frase inteira aqui de novo, ó. Você gosta de câmeras e iluminação... Eu vou cortar bem nesse momento aqui que eu começo a girar o computador. Terminei de falar iluminação, começa a girar o computador e eu vou dividir e excluir esse comecinho. E aí fica assim, ó. Iluminação e edição. Tá vendo que massa? Olha como que juntou esses três vídeos. Você gosta de câmeras, iluminação e edição. Show, né? E tá num ritmo bem legal da gente assistir, tá bem gostoso. Conseguiu pegar o princípio? É justamente esse. É só você ir excluindo as coisas aqui ao longo do seu vídeo. Que conforme você vai juntando eles, o negócio já vai ficando mais legal. Vou continuar fazendo isso aqui bem rapidinho, tá? Exclui essa parte do edição. E agora eu tô lá fora e vou falar que a pessoa tá no lugar certo, né? A hora que eu começo a falar, mais ou menos aqui, ó. Vou dividir e apagar. Só tomar cuidado porque aqui agora, ó, essa pausa ficou muito longa, tá vendo? Edição. Então você... Eu vou tirar aqui um pouquinho dessa parte do vídeo anterior, só pra pausa não ficar tão gigante. E edição. Então você tá no lugar certo, ó. Vou adicionar um tiquinho aqui. Olha lá. E edição. Então você tá no lugar certo. Calma que eu cortei o então de um jeito meio errado, né? Ó, inclusive você tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Se liga, eu tô reposicionando os meus vídeos, ó. Quando você segura muito tempo aqui, ó. Você aperta e segura, você pode mudar os seus vídeos de ordem. Então se de repente você acabou importando errado ou gravando meio fora de ordem, você pode reposicionar a ordem dos seus clipes aqui, simplesmente trocando eles de lugar desse jeito, tá? Então você tá no lugar certo. Olha aí, deu certo. E aqui agora, perceba que eu vou virar pro meu lado direito, ó. Tô olhando pra cá e começo a virar aqui. Você vai ver que eu gravei a continuidade da minha frase também, ó. Só que essa parte do a aula, eu já quero cortar pra outro momento que eu gravei. Então eu vou pegar bem no momento aqui, ó, que eu começo a virar o meu rosto. E aqui eu vou dividir e vou apagar esse restante. Agora aqui, na próxima tomadinha, eu vou encontrar o momento em que eu começo a virar pra câmera. Eu começo virado de lado. E aí eu começo a virar pra câmera aqui pra falar. Eu vou dividir e apagar esse comecinho. Se você fez tudo direitinho, o vídeo já vai ficando mais ou menos assim. Certo, a Brainstorm Academy tem tudo. A aula que você tá assistindo agora é só uma. Viu que massa? Parece que era outra câmera, só que a gente mudou completamente o cenário também. E depois aqui na frente eu faço a mesma coisa, ó. Eu vou olhar pra cima. E no momento que eu tô olhando pra cima, ó. Comecei a olhar pra cima aqui, ó. Aqui eu vou dividir, apagar essa parte. E no próximo vídeo eu vou encontrar o momento que eu tô olhando pra baixo e começo a olhar pra cima. Mais ou menos aqui assim, ó. Dividir, prontinho. E se liga. As mil aulas que a gente tem aqui na nossa plataforma. É só o começo, então... Você tá esperando... Só que, opa, deu um probleminho no áudio. Tá vendo, ó. Perceba que eu consigo ouvir os dois então, né. Só o começo, então... Você tá esperando o quê? Então, essa parte aqui da frente eu vou cortar um pouquinho esse então. Começo, então... Você tá esperando o quê? Clica no botão aí embaixo e assina agora mesmo. Show, né? E aí depois aqui na frente eu vou sair de cena, mas eu não quero essa parte. Então eu vou dividir também e vou apagar. Prontinho. E assim o nosso vídeo que antes tinha quase dois minutos se tornou um vídeo super dinâmico e divertido de assistir, que é esse. Vamos assistir junto? Você gosta de câmeras, iluminação e edição? Então você tá no lugar certo. A Brainstorm Academy tem tudo. A aula que você tá assistindo agora é só uma das mais de duas mil aulas que a gente tem aqui na nossa plataforma. É só o começo. Então, você tá esperando o quê? Clica no botão aí embaixo e assina agora mesmo. Perfeito. Nosso vídeo super dinâmico com essa técnica de edição que, cara, é infalível pra qualquer tipo de vídeo que você for gravar pras redes sociais. Só que, obviamente, você ainda pode melhorar muito mais esse vídeo. Você pode adicionar efeitos, transições, textos. Tem muita coisa legal que dá pra fazer. Inclusive, eu mostro como fazer isso na aula de CapCut do Zero que está disponível lá na nossa plataforma. E se você quer aprender muito mais sobre esse universo da edição de vídeo pelo celular, você precisa ir pra lá agora mesmo. Além dos nossos cursos e masterclasses, lá tem um monte de conteúdos gratuitos pra te dar dicas de criatividade pra fazer vídeo com o celular, como montar kit pra gravar vídeo gastando pouco, tutorial do Blackmagic Camera App, que vai turbinar a câmera do seu celular. Tudo isso de graça. Você quer ter acesso? É só clicar aqui embaixo no primeiro link, criar a sua conta gratuitamente e aproveitar. Eu te vejo nos conteúdos lá na nossa plataforma. E se você quiser continuar assistindo mais um vídeo aqui no nosso canal, tem um aparecendo aí sobre a edição no celular, que você pode ver agora mesmo, fechou? Meu nome é Matheus Ferreira, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti